E aí 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 Eu faço café mas eu não provo E aí E aí E aí E agora eu como não tomo café mas demorou de tempo fazer Não dá pra carcar aqui esse Esse golo de café Tá bom Tá precinho Porque Um cafezinho aqui ó no Fibery Gostei da foto E aí 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 Não ele A 10 HastaTinta Ah, graças a Deus tava melhorando Tem acho que uns uns seis anos que não vem pra cá Tem uns cinco anos que eu não venho Tem uns cinco anos que eu não venho Tchau Tereza Eu sempre limpo aqui o terreno A gente tá cheio de fio, mas eu tenho pra dar um grau aqui Pra ficar bacana Mussarelo Tá pra onde mussarelo? E? Obrigado em barra Vai mussarelo aí o cachorro e o vizinho Pega pipoca Café fortão Tá bom Bem forte mesmo Tchau 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 Tchau